Brita a cana, meu bagulho, sabe? Só força Para de mexer, parado Irmã parado, irmã parado Irmã parado, irmã parado Irmã parado Aí, morre, irmã parado, irmão Vou tirar a maçã parado Porque já estou eu reparando que você é um retardado Independente, irmão, para de ser escroto Vai querer com o microfone chupar o avô dos outros Não, meu avô morreu Eu fico aqui, eu tô tranquilo Irmão, R.D. vai amassar o teu chassi de grilo Independente, mano Você fez pra ele mesmo se eu tô rindo É que eu tô rindo, mas eu não minto Identifico, e seu nariz parece com o do pé Eu nem tô rinco Eu tô de sacanagem, moleque Na tua cara o R.D. vai acertar Bala e bala Tá de sacanagem, moleque, com bigode falhado Eu já falei, seu R.D. rimu parado Independente, seu rimu parado Meu avô nem veio, mas o ovo dele já tá babado Porque eu vou te chupar o avô do meu avô Que eu vou te chupar o avô do meu avô Seu R.D. me classifica o skateboard E se vier de carro usado, eu vou amassar o teu bigode Direito de resposta E se vier de carro, eu vou te chupar o meu avô Quarenta centros de rode Aí Amorão, vem rapaziada, passa aquele alergia Uou, 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 uou Aí Olha, mano, fica uma viagem Antes da batalha Tu tá de sacanagem Então pega a visão Como é que eu vou seguindo no meio da improvisação Entende, meu mano, que coisa louca Tá com o povo do Itachi dentro da boca Tu tá de sacanagem Então pega o freestyle Você não entende, porque eu não faço anima no baile Entende, eu rimu até de manhã Tu fala safa e vem fogo buscado por Pelé e por Xabã Tu tá de sacanagem Então pega a sessão Eu chego no freestyle fazendo improvisação Você é o RB Essa porra é o Brasil Seu boneco é tão beijão Você vai tomar um doble e cu Tu tá de sacanagem Então pega no free Como é que eu vou fazer no BRB Tu vai cair Entende como eu faço adrenalina Enxua de pica de ferro teu viado Faz o cu de rima Tu tá de sacanagem Então pega a sessão Puxa o pederogia Você é vacilão Entende, meu mano, que coisa louca Tô te falando Você é fraco no freestyle Quanto almirante tá apanhando Entende, meu mano, que coisa é almirante Eu te bato até na sua área Aqui tem no tanque Você não compreende Eu passo no meu free Por isso no freestyle Sabe que tu vai cair Entende, meu freestyle É estável Você é o RD Porque você é ruim Sua rima é desprezível Tá de sacanagem Entende na sessão Como é que eu vou fazendo No bem da improvisação Você é o RD Eu moro no meu free Você já sabe que no freestyle Tu vai cair Entende, meu mano, a todo instante Tu abusa até em 72 Todas vezes que tu apanha é almirante Ó, meu mano Entende, no meu free Eu passo no freestyle Sabe que tu vai cair Não vai evoluir Não vai interagir Porque você sabe Como você é fraco E você não é um bom MC Tu tá de sacanagem Então pega a sessão Eu vou seguindo No bem da minha improvisação Por isso no freestyle Adrenalina Rá, rá, rá Enfiaram no teu cú E não passaram vaselina? Sua viola Eu vou me arrote Direto de resposta MCRB 45 segundos Eu te respeito, meu irmão, mas aí, eu chamo o avô em paz, irmão, meu avô tem nada a ver com isso, não, vai ligar. E aí, e aí, ah, 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 você falou que eu é o virante que tem conteúdo, claro que não, amigo, é rindo e rimando é um absurdo. É rindo e é kamikaze, eu monto frase, quer me gastar com a camisa de tapete de lanrouse. Ah, menino, eu sou o papapete, qual é? Não vai rir, vai te amassar e que tu é o mané. Mandou a rima, deu correda de doble kill, a namorou, ninguém vai tomar pra puta que pariu. Oh, ladrão, sem ladainha, vai tomar no cu, no meio da tua madrinha. Tá de sacanagem com a mirante, eu vejo que o teu fraco, irmão, eu vejo no semblante. Tá fazendo sinal negativo, mas faço só no substantivo, enquanto você no Facebook paga zidivo. A namorou, irmão, tá de calor, vocabulário eu tenho e você que é o meu avô. Não, só tem o rima do tempo pra te dar, é porque eu sou RD e tô pronto pra te matar. Na moral, contra o RD você se enferra, tá com vergonha, cuzão? Faz um buraco e se enterra. Última quarta da noite, alurante, RD, RD, alurante. Balu Logueira, a rima do freestyle preferiu, a rima do mamão, almirante. Balu que preferiu, a rima do mamão, RD. Para confirmar, RD, almirante, RD para a próxima.